Menina, ai que badala, ai que tudo, ai que festação, ai que concurso, ai que firma sugando, ai que close, ai que condições. Minha pérola. Que nada. Bom dia. O que nós vamos ser hoje? Que momento tão esperado, né? Vamos ser jurados da Copa Nacional de Bandas e Fanfarras. Ai gente, queria agradecer a... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?